Ah, Steppers Os niggas não tão em nível bros Mas vamo mostrar como é que se faz B.C. Ah, se eu disser que não faço por ti nem pra agradar nenhuma bubitch Os niggas achem de puta mas eu já to cansado de speech Sou um vício pra conduta delas desde o meu tempo de kid Sempre um novo drama na vida do naga Mas burn não tem como porque o boy é lead Carragem do bifa não tem nexo Tanto carro alemão em solo americano Os pensam que isso é preconceito A fase acontece sem pisar em ninguém Isso é foco nunca foi talento Entra mais dinheiro e falta mais respeito O Ayuko tá bebendo, matou do preto Cê tá no meu peito, o Açores quem sou seu defesa Segundo Pablo tem primeiro Três insanos num beat, tudo nada disso não é coincidência Tô na via sem biba, serando o Dodge da Vanessa Já nem devia ser mais rapper pois já não tem tempo Pra esses beats tá matar Devia tá no gabatila mas esses rappers fracos não sabem que lava Enquanto tu reira eu comprei um veloce Enquanto tu reira eu comprei um alemão Só fala comigo se assunto é dinheiro não fala comigo Se assunto é mulher eu é grego, valor não é grego rancor Eu estudo com um dos brinquedos Jante 22, dama 22, modo insano Niga já tá onde? Vídeção fumado, carro todo branco Niga todo preto, isso é um absurdo Falas da minha vida, faco pra esses reiras Fala mão na beck, dizem que são bros Tem gente por hoes, niga não são breu Rera é uma minha ganga mas eu não fudei Não faço mais de mil, já ninguém me para Tô no modo guerra niga Desrespeito pra esses niggas Fuck pra esses niggas Eu nem falo com esses niggas Quem são esses niggas? Não ajudam a minha tropa Só falam da minha vida Niggas perturbados, acham que sabem da minha vida Mas fuck it, fuck it, fuck it Só tô no inicio da minha carreira Mano, os homens raros aqui é besteira Só quero bebida pra todo meu raise Eu quero mais pra caça, foda voces Rapo no bima com uma novinha Enquanto ela chupa, a nigga dela liga Se lamas um pouco, tô numa corrida Faz sem fírus, miúda se liga Abri a porta, gritei what's up Niggas não me igualam, you know what's up Matei o mais armado que a minha nova cara Mas até tentam, mas aqui não aguentam Isso é sempre music, outra dimensão Correm imensamente atrás da minha grana Não vou faltar respeito Desrespeito pra esses niggas Fuck pra esses niggas Eu nem falo com esses niggas Quem são esses niggas? Não ajudam a minha tropa Só falam da minha vida Niggas perturbados, acham que sabem da minha vida Mas fuck it, fuck it, fuck it, fuck it